Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear, sou colorido, é divertido, eu sou o Gummy Bear. Este é o Gummy Bear, Funny Gummy! Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear. Ele já rodou o mundo todo e agora tá chegando no Brasil! Gummy, Gummy, Gummy Bear. Fecha a tensão na dança, assim... Gummy Bear, em CD e DVD. Um monte de vídeos e músicas pra você se divertir. Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear, sou colorido, é divertido, eu sou o Gummy Bear. Tá na área!